Música Nós temos também o diagnóstico da infecção latente pelo micobactério em tuberculose. A infecção latente da tuberculose é aquela situação em que o indivíduo não apresenta sintoma algum, tosse, febre, nenhum dos sintomas característicos de TB. Então, quando uma pessoa saudável vai ser exposta ao bacilo da tuberculose, ela tem 30% de chance de se infectar, dependendo do grau de exposição, que vai estar muito relacionado com a proximidade, com a condição do ambiente e do tempo de convivência com a pessoa que está infectada. Vai depender da infectividade do caso índice, ou seja, da pessoa que está transmitindo, da quantidade de bacilos que ela está eliminando. As pessoas infectadas, geralmente, elas permanecem saudáveis por muitos anos, ou seja, assintomáticas, tendo uma imunidade parcial ao bacilo. E essa condição, então, é conhecida como infecção latente pelo micobactério em tuberculose, a ILTB, que também é bastante cobrada nas provas. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que um quarto da população mundial tenha a infecção latente por tuberculose. E essas pessoas vão ser reconhecidas por testes que detectam a imunidade contra o bacilo, mas não apresentam nenhum sintoma e também não transmitem a doença. Não são pessoas que estão, por exemplo, bacilíferas. E nós temos também o diagnóstico pela prova tuberculínica, a famosa PPD, que também é bastante cobrada nas provas. A prova tuberculínica, a PT, é utilizada para diagnosticar a infecção latente pela tuberculose. Então, nós estamos falando de pessoas que são assintomáticas. E a PPD também é muito utilizada, a prova tuberculínica, em contatos de pacientes com tuberculose. Então, uma pessoa que foi diagnosticada com tuberculose, vamos supor, um rapaz, que ele tem a esposa, tem as crianças, que convive com ele, e ele foi diagnosticado com tuberculose. Geralmente, utiliza-se a PPD, a prova tuberculínica, para detectar nessas pessoas que são contatos desse paciente, a infecção latente por tuberculose. Por quê? Pode ser que elas tenham tuberculose, mas elas não apresentam sintomas. E também, na prova tuberculínica, pode auxiliar o diagnóstico da tuberculose ativa em crianças. Por isso, também é utilizada em crianças. E o que é essa PPD? A PPD é a inoculação intradérmica. Na prova tuberculínica, utiliza-se uma técnica muito próxima da vacina BCG, que também é feita pela via intradérmica. Então, é inoculado, através dessa via, um derivado proteico do micobacterium tuberculose, para medir a resposta imune do paciente celular aos antígenos. Então, uma prova tuberculínica positiva, por si só, ela não confirma a tuberculose. Ao mesmo tempo que uma prova tuberculínica negativa, também não vai excluir o diagnóstico de TB ativa. E ela é indicada, então, para identificar casos, infecção latente pela tuberculose em adultos e crianças, e para auxiliar no diagnóstico de TB ativa em crianças. Então, como nós já falamos, é importante reforçar que a prova tuberculínica reativa, e isoladamente, ela indica apenas a presença da infecção. E ela não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose, para o diagnóstico da doença mesmo. Na prova tuberculínica, nós vamos ter, então, a tuberculina PPDRT23, do alemão Renset tuberculin, aplicada pela via intradérmica no terço médio da face anterior, do antebraço esquerdo do paciente, em uma dose de 0,1 ml, que vai conter duas unidades de tuberculina. E a injeção do líquido vai fazer aparecer uma pequena área de limites precisos, pálida e de aspecto pontilhado, como uma casca de laranja na pele do paciente. E o resultado, então, deve ser feito, né, a leitura em até 48 a 72 horas, após a aplicação da tuberculina, podendo ser estendida essa leitura, pelo prazo máximo de 96 horas. E aí, nós vamos ver, então, o resultado da prova tuberculínica, que vai ser registrado em milímetros. E aí, vai ser considerado indivíduo não reator, quando ele tem a prova tuberculínica menor que 5 milímetros, e reator, quando ele tem mais que 5 milímetros. Mas é importante destacar que os indivíduos com a prova tuberculínica documentada e com resultado maior ou igual a 5 milímetros, eles não devem ser retestados, mesmo diante de uma nova exposição ao Mycobacterium tuberculose. E aí E aí E aí E aí E aí